não decepciona nunca nós precisamos disto o futuro para o mundo lá fora é sempre cheio de incertezas é preciso um profeta para redirecionar a vida e dizer o caminho é este é preciso um profeta para redirecionar a história da vida das pessoas eu conheço isso com as palmas das minhas mãos quantas pessoas chegaram até nós com uma história de miséria, de dor de violência de escassez de carência do pouco do esboroamento familiar da falta de ética, do moral da fé dúbia daquela religiosidade doentia que a igreja católica e a maioria das igrejas protestantes carregam em cima das pessoas uma religiosidade capenga que gera valores familiares controvertidos e distorcidos quantas vezes uma pessoa chega à igreja e diz eu tenho um problema com a minha mulher e ouve do próprio líder larga essa, pegue outra é preciso um profeta porque os povos as nações perderam o rumo as sociedades estão amedrontadas os governantes estão inseguros os povos estão à mercê da sorte ou nas mãos daquele que vai destruí-los porque a bíblia diz que o diabo veio para matar para roubar e destruí-los quando Jesus se deparava com as multidões sofredoras aquelas multidões como hoje nós temos no Brasil e no mundo que foram mutiladas em seus sonhos que foram mutilados nos seus desejos de serem felizes Jesus olhava para elas cheio de compaixão de misericórdia e ele dizia vinde a mim todos vós que estáis cansados sobrecarregados eu vos aliviarei amados esta é a função da igreja profética esta é a função você está aqui para redirecionar a sua vida para tirar a religiosidade capenga obsoleta para lhe mostrar um Deus forte, poderoso, soberano, criador regenerador, transformador meus irmãos filhos na fé como o nosso Brasil está sofrendo como a humanidade está sofrendo milhões de pessoas milhões de pessoas chacoalhadas com tantas adversidades a gente esta hora com carteira de identidade dizendo que é um cidadão brasileiro que não tem comida em casa e aí estão as epidemias de AIDS da droga feitiçaria fome a nudez há pessoas que acham que o melhor seria morrer e Apocalipse diz isso Apocalipse 9,6 diz assim Apocalipse 9,6 diz assim naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão também terão ardente desejo de morrer mas a morte fugirá deles não é assim que as pessoas aí fora estão vivendo? claro é preciso então que uma voz diga a estas pessoas o caminho é aqui não é uma voz instrumentalizada por situações ou por convenções congressos não é a voz dos oráculos porque eu sei que Deus trouxe aqui alguém esta manhã ou está a assistir pela internet que tem desejo de morrer mas a morte tem fugido de você você não morrerá você viverá Oseias 4,6 diz isso meu povo não disse os católicos os espíritos o meu povo tem sido destruído porque lhe falta a logia os oráculos o profeta Jeremias 22,4,5 ele diz isso porque se deveras cumprir estas palavras entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi em carros montados e cavalos eles e os seus servos e o seu povo mas se não deres ouvidos estas palavras juro por mim diz o Senhor que esta casa se tornará em desolação quando a família dá ouvidos esta palavra o rei Jesus passa a estar no trono da família mas quando a casa não se abre estas verdades diz a Bíblia Sagrada se tornará em desolação não conhecer Jesus o verdadeiro Deus e os seus caminhos e a voz profética faz as pessoas viverem em desolação chacoalhadas sem saber o que fazer na vida Deuteronômio 4 4 a 8 ele diz isso porém vós que permaneceste fiéis ao Senhor vosso Deus todos hoje estáis vivos todos os que foram fiéis a Deus ficaram vivos viveram eis que vos tenho ensinado estatutos juízos como mandou o Senhor meu Deus para que assim façais no meio da terra que passais a possuir guardai-vos pois e cumpri-os porque isto será a vossa sabedoria o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvindo todos estes estatutos dirão certamente este grande povo é gente sábia e inteligente versículo 7 pois que grande nação há que tenha Deus estão chegados assim como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho amado que família há que quando tem este Jesus esta palavra é a família firme é a família forte é a família poderosa então eu vou lhe dizer como disse a nossa doutora Judite ainda bem que temos profeta nesta igreja ainda bem que temos a voz de Deus pastoreando nesta igreja em Jeremias 3 15 o Senhor disse dar-vos em pastores segundo o meu pastores que vos apacentem que vos guiem que vos ensinem com conhecimento e com inteligência conhecimento e inteligência eu não aceitaria ser apacentado e pastoreado se não fosse com alguém com sabedoria e conhecimento eu vou lhe dizer mais eu não daria um dízimo uma oferta numa igreja onde não houvesse sabedoria inteligência e conhecimento no altar estaria jogando meu dinheiro fora ainda bem que temos profeta e o mundo tem que ouvir a voz profética o mundo tem que ouvir a voz de Deus porque é esta voz que nos prepara para os desafios da vida é a palavra profética que te fortalece antes de qualquer adversidade de chegar é a voz profética que te faz acreditar que independentemente da situação que possas viver tu sempre serás vencedor que podes confiar totalmente nele mesmo se tiveres encarando adversidades ou mais mesmo se vocês estiverem enfrentando leões esta manhã Daniel era um profeta firme nas suas convicções ele sabia que por causa das suas convicções proféticas ele poderia correr riscos ele sabia que o sistema mundano age contra Deus e ele sabia que no reinado de Darío muitas vezes era viver ou morrer o rei então separa governadores e sátrapas para governarem o seu reino e dizem Daniel 6 que versículo 3 o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente se distinguiu o o o o o o o Obrigado.